Este aqui é o Asus Zenfone 3, ele é o sucessor do Asus Zenfone 2, que é um aparelho que ficou bem popular no Brasil por ter uma boa relação entre custo-benefício, é um celular do segmento intermediário, com boas características e um valor bem atrativo. O Zenfone 3 tenta trazer esse conceito novamente, só que ele subiu um pouco a categoria do aparelho. Então nós temos aqui ainda um aparelho intermediário, mas um aparelho intermediário que ganha alguns refinamentos e já começa a passar aquela sensação já de um aparelho premium, ele fica aí numa dualidade entre essas duas características. Em relação ao Zenfone 2, continua sendo um aparelho de tela de 5.5 polegadas, então é um aparelho grande, para quem está buscando um smartphone compacto ele não é exatamente a melhor opção. Se você tiver uma mão grande, até vai conseguir usar ele, assim como eu também conseguia com o Zenfone 2, mas muitas vezes você vai acabar usando as duas mãos, principalmente se tem uma mão pequena. Você percebe que o tamanho é mais ou menos o mesmo, ele reduziu um pouco aqui embaixo, principalmente, que é uma mudança legal, porque o Zenfone 2 tinha esse espaço mais ocupado aqui, e ele balanceou um pouco melhor os usos das laterais, além da tela. Tem bordas estreitas, então é um celular com tela grande, mas que dentro do possível não ficou excessivamente grande. A principal mudança quando você pega em relação ao 2 é que agora a traseira é reta, diferente daquela curvatura que nós tínhamos no Zenfone 2, e nas laterais o Zenfone 2 tinha esse acabamento reto nas quinas, e agora são as bordas no Zenfone 3 que são arredondadas. O resultado dessa mudança é muito interessante, porque quando você pega o aparelho, essas bordas arredondadas nos cantos tornam a ergonomia bem mais confortável. E outro detalhe importante é que, apesar de ser reto na parte de trás, esses acabamentos em metal que nós temos nas laterais ajudam a firmar a pegada. Ele é um aparelho que não é muito liso. Ele não é liso, apesar de usar o material que eu não sou muito fã aqui na parte traseira, que é o vidro. Talvez já dê para aparecer um pouquinho na imagem, eu já marquei um pouco com as minhas digitais essa traseira. Então, as traseiras de vidro em smartphone têm essa dualidade. Dá um design muito bonito, vocês percebem que o Zenfone, quando você coloca o Zenfone 2 e o Zenfone 3 lado a lado, o Zenfone 3 é um aparelho que tem um visual muito mais atraente comparado com o seu antecessor, mas nós temos esse probleminha de que traseiras em vidro, além do pessoal ter aí um certo medo, é um material mais frágil quando você derruba, ele tem essa questão que ele é um pouco mais liso, infelizmente esse aparelho não ficou liso por conta dessas laterais encaixarem bem na mão, e ele suja bastante, tem bastante marcas de dedo. O que ajudou na minha experiência é que a Asus aplicou tanto na parte de trás, quanto na parte da frente, uma camada oleofóbica. O que ela faz? Ela, dentro do possível, ela reduz a absorção dessas gordurinhas de dedo, dessas sujeiras nossas enquanto suor. Então, marca ainda, mas mesmo nas vezes que eu usei ele com a mão um pouco suada, eu percebi que o aparelho não ficou muito liso comparado com outros acabamentos em vidro que não tem essa camada oleofóbica. Então, dentro do possível, ele é um acabamento de vidro que até não ficou tão ruim, mas é claro que as marcas de dedo vão ficando, o aparelho vai ficando meio desenhado como você pega. Outra mudança no design é a seguinte, agora que a traseira é reta, você percebe que a câmera está um pouquinho protuberante. Infelizmente, não é muito protuberante. Ela também está centralizada, então, quando você coloca esse celular na mesa, ele não fica balançando, mas deixa a câmera um pouquinho mais exposta. Infelizmente, a Asus se preparou com relação a isso. E o vidro que está aqui, nessa lente, a proteção externa usa vidro safira. Então, quer dizer que ela está exposta, mas, em compensação, nós temos aqui o material mais resistente disponível para proteger de pancadas, riscos, essas coisas que, né, por ter essa parte mais exposta, ela estaria a risco. Na parte traseira também já fica evidente aqui, além do sensor da câmera, nós temos aqui o sensor de laser, responsável pelo foco. Nós temos aqui o sistema de flash também. E essa pequena mudança, essa pequena protuberância aqui, é onde fica o sensor de digital. Ele está em um pequeno desnível, ele afunda um pouquinho em relação ao resto do corpo do aparelho. E é indicado para, quando você pegar ele, você fazer a leitura através do indicador. Ele está numa altura que, como é bem sutil essa mudança, no começo você necessita de uma adaptação até você encontrar a posição dele, mas, depois de pouco tempo, você já consegue facilmente achar ele sem nenhuma necessidade de olhar atrás. A leitura é bem eficiente, então, é raro ele ter alguma falha. Só tem aquela falha natural dos leitores de digital. Quando você está com a mão molhada, por exemplo, a leitura costuma falhar. Mas, tirando isso, mesmo quando está com a mão relativamente suada, as leituras foram eficientes. Vindo para a parte da frente, nós temos também algumas melhorias em relação ao seu antecessor. Primeiro é que agora nós usamos aí, a resolução continua a mesma. Nós temos a resolução 1080x1920, o Full HD, que é uma densidade de pixels, uma quantidade de pontos numa tela de 5.5 que é suficiente. Claro que nós já temos aparelhos Quad HD, aparelhos do segmento topo de linha, mas, apesar de ser uma leve redução em relação a eles, nós temos uma densidade de pixels suficiente para uma boa experiência aqui com essa tela ampla do Zenfone 3. E em relação às cores e contrastes, a ASUS implementou aqui o IPS Plus. E o resultado é bem interessante. Nós temos cores bastante vivas. A distorção, quando a gente move a tela, quando você olha de ângulos diversos, a distorção de cor é muito baixa, você raramente vê a imagem distorcendo, então você consegue usar muito confortavelmente essa tela. E o brilho é suficiente mesmo para você usar em ambientes mais externos. Então, principalmente, se você põe a iluminação no máximo, ele consegue lidar com isso. A tela, por padrão, é até um pouco saturada demais. É comum, os aparelhos estão saturando bastante para tentar serem mais chamativos. Mas uma coisa legal do Zenfone é que dentro das configurações dele você consegue vir aqui em tela e você tem a opção de modo de cor. Então, se você acha mais confortável a tela com cores muito vívidas, que é o que a gente está usando agora, você pode configurar assim. Se você prefere um balanço um pouco mais equilibrado, você consegue reduzir a saturação. E até se você tem um uso mais específico, que é inclusive o meu, eu gosto de usar telas bem pouco saturadas, que é mais confortável a longo prazo, você pode vir aqui e configurar a matriz de cor para você mover o balanço como você quiser e o quanto você vai querer saturar, desde o preto e branco até as cores irritantemente vívidas. E também temos uma opção já aqui de filtro de azul, justamente para dar uma reduzida no excesso de cores. Ajuda também, se você for fazer principalmente uma leitura, é uma boa pedida para você ler e conseguir se irritar menos com esse brilho todo de tela. Em geral, o visual dele é bastante clean. Então você percebe que nós temos sensores de proximidade e eles estão praticamente imperceptíveis. A gente só nota mesmo a câmera frontal e aqui na parte de baixo, só os botões básicos da interface do Android. Uma coisa que faltou a Asus colocar no Zenfone 3, que já também era uma coisa que vem da linha, já faz um certo tempo, é que eles não retroiluminaram os botões da interface. É uma coisa que é interessante, não é um impeditivo, principalmente depois de um tempo de uso do aparelho, você não precisa enxergar para saber onde está cada botão e o que cada um deles faz, mas é sempre bom em um lugar escuro você ter um feedback retroiluminando esses botões. O Zenfone 3 não trouxe essa opção. E outro detalhezinho é, aqui nós temos os botões na lateral. Esse é um acabamento que ficou um pouquinho solto, talvez a parte onde o design foi menos excelente, nós mexemos principalmente aqui o botão do volume, ele dança um pouquinho, mas em nenhum momento do nosso uso, esses dois botões do volume e o botão de trave e destrave da tela falharam. O botão de trave e destrave da tela acaba sendo muito pouco usado, porque você passa a destravar o aparelho com sensor de digital, e o botão do volume, em nenhum momento que eu usei esses botões, ele falharam. Você até sente que ele está um pouco, está com uma leve folga, mas felizmente ele em nenhum momento deu aquela apertada, atravessada, que fez falhar o comando, eles sempre funcionaram. Então é um aparelho que visualmente está muito mais bonito, a questão de design está muito bem encaixado, os acabamentos estão muito acertados, e realmente é um aparelho que passa a sensação de um smartphone do segmento premium. Em relação à performance, nós temos aqui um Qualcomm Snapdragon 625, isso é uma mudança muito importante. Quando nós pegávamos antecessores aí, como Zenfone 2, Zenfone Zoom, outros aparelhos da linha Zenfone, nós tínhamos os aparelhos Intel Atom, e a Intel desistiu de fazer chips para smartphones, então a ASUS, enfim, foi para uma parceria com a Qualcomm. E com o resultado disso, nós temos aqui um octa-core da Qualcomm, o 625. É aqui que a gente começa a perceber onde o aparelho puxa para o segmento premium e onde ele volta para o segmento intermediário. O 625 é um chip de performance intermediária, então vai entregar um bom desempenho, mas não vai conseguir fazer frente aos aparelhos topo de linha. E ele está combinado com versões aí que vai ter 3 ou 4 GB de memória RAM, tanto uma quanto outra, é uma quantidade de RAM excelente. Você vê que eu vou navegar pela interface e não vou ter nenhum problema em alternar entre os aplicativos, as respostas são muito imediatas. Você vê que eu não faço gerenciamento nenhum das coisas que estão abertas aqui no passado, e mesmo que eu vá entre elas, ele não tem problema nenhum. Eu vou de uma para outra e ele não engasga em momento nenhum. Então 3 GB, e o caso do modelo que nós estamos testando aqui, 4 GB é uma quantidade de memória RAM suficiente para você não se estressar no multitarefa e nos aplicativos abertos. E a performance do 625 é mais que o suficiente para um uso muito confortável do Android. E ele é combinado com a GPU Adreno 506, que também tem uma performance que não está junto com os topos de linha, mas é uma economia que não vai impactar na sua experiência de uso. Perceba que enquanto eu estiver usando esse smartphone, eu não vou ter problema de travamentos, e as respostas são instantâneas. Na parte de fotografia, o Zenfone 3 vem equipado com uma câmera frontal de 8 megapixels, com abertura de 2.0. É uma câmera que tem aí uma qualidade de imagem suficiente. Nós temos aqui... Eu e o Thiago estamos saindo desse vídeo acidentamente. Nós temos aí também algumas funções de selfies, então eu consigo colocar esse timer aqui e sair legal na foto. E foi o máximo que eu consegui. A única coisa que ele fica devendo é que nós já temos alguns aparelhos que estão trazendo flash frontal. Isso é uma coisa que não temos aqui. Mas em termos de abertura, por ter uma abertura de 2.0 e 8 megapixels, ela consegue fazer fotos bastante interessantes. E partindo para a parte da câmera traseira, que é a de maior destaque do aparelho, nós temos aqui uma câmera de 16 megapixels. E essa veio realmente muito bem equipada. Além do sensor de laser, que acho que já está em ação, às vezes vocês conseguem ver talvez um brilho vermelho aqui em cima, nós temos aí o flash duplo e ela funciona com sistema triplo de foco. Nós temos o foco laser, nós temos o por fases e temos também o foco contínuo. Então quer dizer, ela tem essas duas funções trabalhando em conjunto para fazer o foco e o Zenfone 3 está sempre procurando foco. Então à medida que eu estou mexendo aqui, ele está constantemente se adequando à nova situação. E de acordo com a Asus, ele consegue ter um tempo de resposta de 0.03 segundos. E a experiência que a gente tem aqui em fotos é realmente excelente. Enquanto você está aqui nesse modo, se preparando para fazer a foto, ele está o tempo todo corrigindo o foco, de forma que quando você apertar o botão para fazer a foto, ela vai estar com o foco no lugar certo. Isso dá muita agilidade para a câmera. O pós-processamento de HDR também está bem legal. Então se você ligar aqui o HDR e deixar no ar automático, em geral o Zenfone 3 vai usar o HDR. E você não sente tanto a perda de performance. Ele costuma ter uma reação bem legal usando o HDR. Só é preciso ter um certo cuidado que em cenas menos iluminadas, nós temos aqui uma abertura de 2.0, que é uma boa abertura. O Zenfone 3, ele tem o hábito de aumentar a exposição. Ele costuma trabalhar com 1 barra 30. Então se você bater a foto e mexer o braço, você sair querendo não esperar a foto terminar de fazer, eventualmente você vai ter umas fotos meio borradas no meio do caminho, como essa aqui, por causa do movimento. Mas em boas situações de luz ele realmente é bem rápido e o foco é excelente. O tempo de resposta do foco, até da abertura da câmera e da captura da foto, é bem rápido. Você ganha um pouco mais de agilidade se você desliga o HDR. Aí a câmera fica ainda mais rápida, só que aí deixa de trazer as funções do HDR. Em relação à estabilização, outro recurso bem legal, nós temos estabilização em vários eixos nessa câmera. Então enquanto você está batendo a foto, você tem a opção de... Tem a estabilização eletrônica, digital, feita aí via software, mas ele também conta com a estabilização do próprio movimento do conjunto de lentes. Então se eu fico aqui mexendo dentro do possível, o Zenfone 3 já vai... O seu sistema de lentes já vai dar uma estabilizada. A minha única restrição em relação ao sistema de foco é quando a gente troca para o vídeo. Ele não é tão eficiente comparado a como ele operava em modo foto. Então em alguns momentos a gente pode movimentar a câmera e o foco não acontece. Aí você tem que vir aqui e dizer para ele, eu quero foco aqui. Você percebe que o foco aconteceu. Então aí eu venho aqui, aqui está bom, aí me movi aqui, já está fora de foco. E veja que o foco não está acontecendo. Aí eu digo aqui e o foco acontece. Veja que o sistema é muito rápido, mas por algum motivo em conta ele está filmando. Ele não é tão eficiente quando ele está se preparando para fazer uma foto. A Asus, além de equipar bastante sensor aí, com bastante sensores, sistemas de estabilização e tudo mais, eles também mexeram bastante na câmera e o resultado é... O software da câmera, o resultado é bem interessante. Quando a gente abre aqui nós temos vários modos. Então nós temos o modo pouca luz, que reduz a resolução para melhorar a recepção da pouca luz, que está disponível na cena. Nós temos o modo HDR Pro para fazermos configurações mais avançadas. O super resolução aumenta bastante o tempo de captura da imagem para gerar uma imagem com muito mais resolução. Ela passa a trabalhar com 64 megapixels ao invés dos 16 que nós temos aqui. A profundidade de campo dá um efeito bem legal. Você consegue aquele famoso fundo desfocado, que o pessoal gosta muito, dá umas fotos bastante artísticas. Você pode vir aqui e bater a foto, precisa dar um tempo para ele fazer a captura. E depois você pode criar um efeito bem legal. Ele vai usar o laser e outras questões de processamento para você criar aquele desfoque. Eu posso depois, via software, mexer o quanto eu quero ele desfocado e ver que agora só a Xenia e o mascotinho da Asus está em foco. O resto tudo está saindo de foco. Então tem muitos modos, vários deles bem interessantes. Você pode gerar GIFs, pode gerar panoramas. A única coisa que eu senti falta aqui é de um modo esportes. Então, por exemplo, como eu disse, o Zenfone tem essa tendência a querer aumentar a exposição para quando uma cena é muito escura. E quando você está batendo uma foto em um lugar não muito iluminado, mas as pessoas praticando esportes ou se movendo muito, as fotos saem muito borradas. Nessas situações, ele não trouxe o modo pronto, o que é uma pena, porque os usuários com menos experiência não vão conseguir resolver essa questão. Mas para quem manja de fotografia, o Zenfone 3 conta com o modo manual, que é muito interessante também. Vai dar controle sobre tempo e disposição, sobre ISO, sobre quanto você vai dar disposição, se o seu balanço vai ser o foco central, vai ser foto geral. Tem algumas informações aqui. Ao tempo todo que você está preparando a foto, por exemplo, se eu estou aqui com... Coloquei o ISO automático e estou aqui mexendo na exposição, ele vai me dar informação de com quanto ISO ele está precisando balancear o meu tempo de exposição. Vê que eu aumentei, diminui muito o tempo de exposição. O ISO subiu bastante, essa foto vai sair muito granulada. Mas, para a galera que está com o problema das fotos de muito movimento que eu falei antes, entra no modo manual, vem aqui e define o tempo de exposição. Não sei o quão rápido é o esporte que vocês estão acompanhando, mas às vezes 1 sobre 125 resolve se a galera está se mexendo demais. Dá para você ir muito longe, tá? Olha quanto é absurdo os tempos de exposição aqui, até você não ter foto nenhuma. Mas, se você colocar aí, meu Deus, calma gente. Mas, olha lá, para o pessoal que entende fotografia ou que quer praticar, você vê que eu consigo vir aqui e você vai conseguir descobrir qual é o tempo de exposição que você precisa para que a foto fique aí congelada naquele momento esportivo ou quando tiver muita gente se mexendo. Então, temos controle sobre todo o funcionamento da câmera. É uma boa pedida para tanto profissionais, que sabem o que estão fazendo, quanto a galera que não faz a menor ideia do que está fazendo, mas quer experimentar com esse aparelho. Na hora dos vídeos, nós temos aí capacidade de gravar em 4K em 30 frames por segundo. E temos também aí capacidade de rodar em Full HD a 60 quadros por segundo. Além de contar com os modos câmera lenta. Então, cria aquele efeito bem legal, 30 fps, capturando mais quadros para deixar tudo devagar. E passagem de tempo, o famoso time-lapse. Tem esses modos prontos aqui, quem não tiver experiência pode já sair mexendo aqui. E você também, se quiser aumentar, você pode vir aqui nas configurações e definir. Vai ver que faz os vídeos tanto em Full HD a 60 fps, quanto Full HD a 30 ou 4K a 30 fps. As fotos com o Zenfone 3 têm um resultado bem interessante, principalmente quando nós temos boas situações de luz. O resultado são cores bastante vivas, a definição é bem legal. Então, ela é uma câmera que está, inclusive, acima das concorrentes desse segmento. Nós temos aí cores bem vibrantes. O efeito do foco, como ele é muito eficiente, nós conseguimos aí, mesmo se alguma coisa se mexer aqui, ela consegue fazer o foco em pouquíssimo tempo. Inclusive, esse cachorro que é impossível de ficar parado. Então, o resultado é bem interessante. Você vê que a captura de detalhes é bem eficiente. Quando a gente parte para ambientes menos iluminados, aí é claro que a qualidade das fotos cai consideravelmente. Então, nós temos aqui, aqui é um ginásio já não muito bem iluminado. Vê que as cores já não estão mais tão vivas. E como eu falei antes, no modo automático, a câmera tende a tentar compensar a falta de luz aumentando o tempo de exposição. Então, aqui nós temos um barra 30 de exposição. E aí, qualquer coisa que se mexeu ficou desse jeito. Vê que várias coisas ficaram fora, ficaram borradas. O interessante é que, como eu disse antes, você pode vir aqui no modo manual e pode configurar diferente. Então, aqui, fazendo algumas experiências, você vê que já consegui congelar a imagem. Claro que eu paguei o custo aí de ter reduzido o tempo de exposição. Mas, ainda assim, já saíram fotos já, aquelas que você normalmente quer no Sport. Vê que borrou porque o ISO, granulou por causa do ISO ter subido. Mas, já consegui congelar a ação, consegui manter as pessoas congeladas. E, apesar do... Claro, granulou por ser uma questão mais escura, uma cena mais escura. Comparado com os outros aparelhos dos segmentos, os resultados em fotos noturnas ou mal iluminadas são bem interessantes. O Zenfone consegue se sair muito bem. E, por ter aí o modo manual também, dentro do possível, você também pode fazer aí os seus ajustes para melhorar a cena. O Zenfone 3 vem equipado com o sistema Android Marshmallow 6.0. Mas, a galera que tem experiência com o Android deve estar estranhando bastante, porque nós temos aqui uma interface bastante modificada pela Asus. É uma tradição da empresa. Eles utilizam a interface ZenUI, que está aqui na sua versão 3.0. E muda bastante de ícones, cores, organização de menus, comparado com o que a gente vê com o Android puro ou menos modificado. Então, nós temos alguns efeitos. A ZenUI 3.0 trouxe algumas novidades. Esse efeito de blur aqui, quando você puxa da barra de status. Nós temos outras funções. Se eu puxo aqui de baixo, vem aí coisas como escolher os temas, os widgets, a edição do nosso launcher. Então, eu consigo fazer bastante modificações. E, em geral, é o seguinte. Com a ZenUI, a Asus peca pelo excesso. Se você não gosta de um aparelho muito alterado, esse aparelho chega com muito aplicativo embarcado. Então, nós temos o Temas para você modificar os temas. O Beauty Plus é um para você fazer fotografia, colagens, montagens. Veio dois games da EA. O SimCity, o Need for Speed. O Zen Flash também veio embarcado nele. O Zen Talk é um sistema de conversa que realmente tem um uso bastante limitado. O Splendid é aquele nosso gerenciador de saturação de cores, que a gente mostrou antes. Então, tem coisa interessante aqui. O medidor por laser vai nos dar uma noção da distância de um objeto, usando o foco laser. Então, até um metro e meio, ele consegue usar o foco laser para dizer a distância que você está em relação a um objeto. Então, no caso, em relação a essa caixa. Vai ter aplicativo de meteorologia, lanterna. O Instagram veio pré-instalado. O Puffin é um navegador. Tem coisas aqui que veio instalado e tem que abrir para descobrir volta e meia. Ou o Amazon Kindle veio pré-instalado. Facebook veio pré-instalado. Do it later. Então, a lista de aplicativos que vem já instalados com ele é bem extensa. Alguns são interessantes. Alguns podem não ser interessantes. Então, para quem não quer um aparelho recheado de coisas assim que liga, a ZenUI não é uma boa pedida. Ele é um aparelho que, para uma boa parte do público, tem algumas funções aqui que realmente são bem interessantes. Então, alguns aplicativos já têm umas funcionalidades bem legais. Então, por exemplo, esse Mobile Manager é um aplicativo dentro da interface para você gerenciar algumas funções do aparelho que são bem-vindas. Então, notificações. Principalmente quando você precisa bloquear aquele aparelho que fica enchendo muito o saco. Você tem aqui um controle de gerenciador de notificações. Você pode dizer qual é o aplicativo que não pode mais te notificar. Ele vai te dar um relatório aí do que você pode ou não receber de notificações. Então, tem alguns aplicativos que vão ser interessantes. Mas, realmente, se você não gosta que mexam tanto no seu sistema Android, ele não é uma boa pedida. E aqui na barra de notificações nós temos aí uma interface que é uma característica bem forte da ZenUI. Você percebe que eles usam bastante cores e bastante ícones grandes com aí sempre a descrição. Então, é uma interface que, em alguns momentos, é mais intuitiva até que o Android padrão. As coisas são mais evidentes aqui. E, quando você entra nas configurações, muito de tudo isso aqui é configurável. Então, você entra no modo temas, você troca essa aparência, você entra em configurações. Aqui, você consegue mudar o que estava aparecendo ali em cima. Você consegue personalizar bastante dessa interface. Então, é uma interface que, se você tiver paciência de mexer aqui, vai ver que ela tem bastante funcionalidades úteis e agrega algumas coisas bem bacanas. Se você não gosta que mexa no Android, esse é um aparelho que realmente tem esse contrapesado. Em relação a conexões, então, nós temos aqui... A bateria dele não é removível. É um aparelho já totalmente fechado, você não consegue abrir. Nós conseguimos ter acesso aí, abrindo na lateral, temos uma portinha que dá acesso aos dois cartões SIM e também um cartão microSD, se você quiser expandir a memória. Sendo que ele já vem com 32 ou 64 GB, que é uma quantidade boa para um aparelho Android. Mesmo os 32 já vai atender muito do público, mas você consegue pôr aí um cartão microSD com até 256 GB. Só que um detalhe, como tem acontecido em outros aparelhos, se você coloca um cartão microSD, você não consegue usar mais um segundo chip SIM. Então, você tem que definir o que você vai pôr aí. Outra conexão é a conexão P2, que está aqui em cima. Já é um recurso que nem sempre a gente encontra. E na parte de baixo, nós temos duas coisas. Nós temos o conector, que já é no padrão USB tipo C. Esse smartphone é compatível com o carregamento rápido da Qualcomm. E nós temos também aqui a caixinha de som, que está localizada na parte de baixo, na direita. Esse é um posicionamento um pouquinho complicado. Vários aparelhos têm essa tendência a pôr o áudio aqui embaixo. Então, por exemplo, aqui nós temos o A7 2016 também, que está aqui embaixo. O iPhone funciona assim também. Ele tem o defeito de que quando você pega nessa posição para jogar ou para ver filmes, você tem que cuidar para não abafar o som. Eventualmente, como você pega, às vezes o som é abafado. É sempre melhorar um aparelho que direciona o áudio para você. A troca de chip, então, do Atom para o Snapdragon traz-se uma mudança bem importante em relação a um tema que é bem polêmico em alguns modelos do Zenfone, especialmente os com o Intel Atom, que é a autonomia. O Zenfone 3, apesar de ser um aparelho bem fino, ele trouxe uma boa quantidade de bateria. Nós temos aqui 3.000 mAh e um aparelho aí que tem uma tela de 5.5, uma tela grande, mas que também tem um hardware intermediário. Então, o consumo dele não é tão alto assim. E o resultado é realmente uma evolução muito importante em questão de duração de bateria. Mesmo sobre uso intenso, aqui em nossos testes, nós tivemos uma autonomia na casa das 14 horas. Isso quer dizer que o Zenfone 3 conseguiu segurar um dia inteiro de uso intenso. Se a gente manera, você chega ao fim do dia com bateria aí 20%, 30% sobrando. Então, é um aparelho que te traz, diferente de outros Zenfones, especialmente o Zenfone 5, é um aparelho que você não tem mais tanta preocupação em relação à bateria. Ele está com uma autonomia muito melhor do que os seus antecessores e está num nível mais ou menos do que a gente encontra nesse segmento. Nós temos vários aparelhos intermediários, intermediários premium, com uma boa duração de bateria. E o Zenfone 3 é mais um deles. E para o caso de você não ter conseguido acabar com a bateria dele, a conexão tem aí a tecnologia Quick Charge da Qualcomm. Então, em pouco tempo, a gente consegue carregar esse aparelho. Se você for uma meia horinha na tomada, já carrega uma boa parte dela e consegue ter um extra aí de autonomia. Para quem quer um aparelho mais compacto, o Zenfone 3 também conta em seu lineup com um modelo de 5.2 polegadas. É claro que como ele é menor, ele também conta com um pouquinho menos de bateria. Mas aí, a tela menor também consome um pouco menos, as duas coisas meio que se balanceiam. Analisando agora o posicionamento do Zenfone 3, ele subiu de nível em relação ao Zenfone 2 e ele acaba se inserindo no segmento intermediário premium, que é uma nova faixa que vem surgindo e que inclui aparelhos aqui como o Galaxy A7 2016 e o Moto Z Play. São aparelhos que ainda são do segmento intermediário, então eles ainda têm algumas restrições, por exemplo, nós não temos aqui telas Quad HD, não temos as melhores câmeras de cada uma das fabricantes, mas nós temos também alguns avanços em relação aos outros intermediários. Então você vê que os acabamentos são de metal, são designs mais atraentes, usam vidro, tem uma performance melhor de câmera, mas ainda assim o preço não cresce tanto comparado aos aparelhos topo de linha. Então nós temos aparelhos que variam aí entre os R$ 1.500, R$ 2.500, e que trazem um pouco mais de recursos comparados com os outros intermediários na faixa dos R$ 1.000, R$ 1.500. Nesse caso, o Zenfone 3 é uma opção bem interessante para quem quer investir um pouco mais no seu Android, então quer um aparelho que tem uma boa relação entre custo-benefício, mas quer também uma câmera um pouco mais eficiente, quer um design um pouco mais bonito e está disposto a investir aí uns R$ 500, R$ 600 a mais para obter esse avanço na experiência. Se você não faz questão, o line-up do Zenfone também inclui o Zenfone Max, esse sim vai atuar como sucessor do Zenfone 2, então fica de olho em como está o preço dele e também possivelmente vamos ter uma análise dele no Adrenaline, ele pode ser uma opção mais interessante. Mas se você quer investir um pouquinho mais, quer um aparelho com visual um pouco mais bonito, uma câmera um pouco melhor, o Zenfone 3 é uma das opções para você dar uma olhada que pode ser que atenda o seu perfil. Galera, se você quer mais detalhes sobre esse aparelho, dá uma olhada no nosso, tem ali na descrição um linkzinho que vai para a nossa análise em texto em que nós vamos mais a fundo em cada um dos aspectos desse aparelho, temos os benchmarks e comparativos com rivais aí nesse mesmo segmento de preço. E para mais análise de smartphones, mobile, games e tudo que a gente cobre aqui no Adrena, não deixa de assinar o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho